Música Sabe quem eu sou mano? Eu sou o Gabisman X3 Senhoras e senhores, pela primeira vez aqui na história deste canal O nosso querido robôzinho azul favorito vai aparecer aqui Pela primeira vez ao vive a cores aqui Num jogo .exe que eu tenho para apresentar para vocês aqui Chamado Megamente .exe Brincadeiras a parte, por mais que o bicho seja cabeçudo igual eu, tá ligado? Ele não é o Megamente, ele é o Megaman E esse maluco aqui vai sentar o caos em todo mundo Eu tenho certeza que esse jogo que veremos hoje aqui Será deveras especial e agradável pra caralho de se jogar, tá ligado? Entretanto, não pense você aí que você ficará somente com o jogo .exe, tá? Eu tenho algumas surpresinhas para revelar para vocês ao longo deste vídeo Porém, você vai ter que ver o vídeo para descobrir, tá ligado? Eu não vou ficar dando o Kinder Ovo logo no começo da parada Mas enfim, estou curioso para ver o que iremos enfrentar agora neste mundo, tá ligado? Eu não sou uma pessoa muito próxima de Megaman Não sei de muita coisa, tá ligado? Eu vou confessar para vocês aqui que eu não joguei muita coisa de Megaman Porém, eu sei o básico, tá ligado? Eu sei que tem o Megaman, eu sei que tem o Dr. Willy Eu sei que tem o Gordinho lá que parece o Robotini que é do bem Eu sei que tem aquela mina lá que está no Marvel vs Capcom também, tá ligado? E eu sei que tem o Zero também que é a espadachim Que fica fodendo a porra toda fazendo queijo a passarinho lá com todo mundo Mas enfim, sem mais delonges, eu já estou ficando louco da cabeça aqui Só imaginando as possibilidades dessa parada Vamos ver do que se trata este game aqui Ok, posso dizer que a gente já começou forte aqui, tá ligado? Para ficar melhor, só falta esse jogo começar dizendo Olá, minhas crianças Quem pegou a referência, pegou Bom, senhoras e senhores, Megaman.exe, tá? O jogo, ele já começou meio bizarro Porque quando ele entra em tela cheia, ele buga toda a tela Então eu estou tentando jogar em modo janela aqui Para ver se pelo menos fica mais tolerável a experiência, certo? Bom, Afonso Brito apresenta Temos um brasileiro em nossas mãos, senhoras e senhores Olha só! Aê! Brasil sendo representado Tenho certeza que esse jogo vai ser bom demais Pode não ser um brasileiro Pode ser, sei lá, uma pessoa do México, por exemplo Que apresenta, também acho que apresenta, não? Lá apresenta, tá foda-se, enfim Parabéns, Afonso, pelo jogo Vamos continuar isso aqui Megaman, Megahomem.exe Ui Música tá frenética, tá parecendo uma música de Breaking Bad Vamos lá Mario estava morto Porque ele disse Merda, Megaman Ah, não, 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 não Caralho Mano, era só jogar no Google Tradutor Só jogar no Google Tradutor, velho Aí a gente tem essas pérola aqui Porque ele disse Era pra falar Ele falou merda sobre o Megaman Só que ele falou Porque ele disse merda Megaman, tá ligado? Porra, a palavra chave é que não pode ser disso Mas o Dr. Willy também não irá escapar Dr. Willy é o vilão principal do Megaman, né? Queria eu, ele é tipo um robô TINEC! Já, porra? Mas já? Que porra é essa, meu nobre? Que porra? Tá bom, vamos perdoar Bom, Megaman, start Temos aqui a tela de título bem bonitinha Não sei de qual Megaman é esse 1987 Capcom 2017 Retro Rain Que porra é essa? Vai se fuder, porra! Do nada saiu Vazou um som do Discord aqui, ó Vazamento Aqui, na mão de vocês todos aqui Espero que vocês tenham ouvido, tá? Se não vou estar falando Boss Start Eu tive que clicar com Eu não sei do que que eu tô rindo mais Do clichê do Sonic.es Ou da porra da carinha aqui embaixo Tá ligado? Tá Ok, vamos lá então Começamos a jogar aqui com a Megaman Fêmea Tá ligado? A Megawoman A Megawoman Essa mina aí Ela não é a mesma mina que tá no Marvel vs Capcom lá Que me fugiu o nome pra caralho agora Só que lá parecia que ela era mais nova Posso estar falando merda, tá ligado? Eu não conheço a franquia Megaman tão bem assim Mas parece ser aquela mina E ela Eu achei que ela tava dando um walk Eita, caralho! Toque E tem um Mario caído aqui, morto Eu não posso pular Eu não posso fazer nada Então, vamos tocar Toque o quê? Ah, eu tenho que clicar Eu tenho que O jogo, o que você quer que eu faça? Ah, tá É Ok Não tem muito o que eu posso fazer aqui, certo? Ah! Você acabou de ver o Corvo do Mario Ciel? Ah, o Ciel não tá jogando isso aqui Quem tá jogando sou eu, velho O Ciel é o moderador nosso Megaman Ai, meu Deus Que isso Eu só morri Eu não podia pular Não podia voar Eu sou a Mega Woman Eu não posso pular, velho Porra Megaman Joy Dor do Dr. Willy Ato 1 Gostei da música Que porra de Old My Name Is Bill, caralho Que porra é essa? Isso não tava saindo do Discord, mano Que porra de barulho é esse, velho Não faço a menor ideia Mas, tipo, saiu do nada um Old My Name Is Bill, velho Tá, foda-se Vamos continuar aqui Tá, temos algumas moedinhas no campo Nice Pelo menos temos anéis E parece que ela não morreu Não é mesmo? Tem algum botão pra pular Que eu não tô sabendo? Ah! O Shift pula Que vocês sabem, né? O melhor botão pra pular sempre é o Shift, né, mano? Dr. Willy morto Doutor Willy Está morto Ele estava para viver Mas falhou E foi porque você deveria ter salvado Mas não salvou E agora você é o pro... Cadê a vírgula? POTA! Mano, puta que pariu Chega dessa merda Chega dessa merda Três pontos de interrogação Ato 666 Virando sereia Em cima da areia Com a sua mãe Toda cheia de... De... Lereia Ah, não Sério Vocês viram o que aconteceu, né? Tá bom Tá bom Vou ignorar Vou fingir que... Ah, não Não dá pra ignorar Não dá pra ignorar Porque o cara achei o jogo Muito bem Estamos de volta Tive que iniciar todo o game aqui Mas pelo menos agora A gente tem uma chance De pular o buraco, não é mesmo? Ah, era pra eu pular no botão Só que eu passei embaixo Agora... Tá Isso aqui eu não tinha visto Beleza, vamos lá Mario foi morto Porque ele odeia o Mega Man Agora você tem que pular no buraco Ah, tá, legal Mas eu não tô afim de pular no buraco Porra, mina Você é uma porra do robô, filha da puta Pula mais alto Vai dar um pulinho de bosta desse Porra Não sou o Ciel Vai se foder, mano Vai tomar no seu Quem que é Ciel, mano? Tá, vamos lá Vamos de novo Vamos pegar uns anezinhos aqui Agora você pula decentemente, porra Vai tomar no seu cu, velho Será que dá pra pular por cima? Mas eu nem reconheci que essa desgraça aqui Era o Dr. Willy Eu ainda não consegui identificar, tá ligado? Eu acho que é a roupa dele Ah, legal Eu planei pro lado, galera Ó, eu planei pro lado, tá? Não queria falar nada pra vocês Mas acho que eu quebrei o jogo, tá ligado? Acho que eu quebrei o jogo aqui Acho que eu quebrei o jogo Eu quebrei o jogo Eu quebrei o jogo Pra onde será que ela vai se eu ficar correndo? Ah, tá Não tem mais nada pra lá Tá, então Vamos clicar e foda-se Super assustador Eu me caguei um pouquinho na minha calça, tá ligado? Tá Gabs Não buga o jogo, pelo amor de Deus Tem umas caveirinhas muito bem desenhadas ali em cima Tem uma bugada ali, tá ligado? Provavelmente é bug de PC aqui Já entrou três vírus no meu PC Normal bugar desse jeito, né? Mas enfim Vamos lá, vamos Vamos, Mega Woman Nem pra usar uma música do jogo do Mega Man Sério, jogo Esse é o Mega Man Ele matou o Dr. Will e o resto dos seus amigos Eu nem conheço o Mario, velho Que Mario, porra? Quem é Mario, caralho? Vai se foder Ai Eu vou te matar, Sial Ai, ai Eu tenho que clicar? Tá Eu não consigo fazer nada Oh, meu Deus Que assustador Esse degradê de fundo Filha da puta Calma, gente Tá tudo bem Ele só derrubou o ketchup no chão Agora ela vai ter que limpar Se fodeu Se fodeu Tá ligado? Muito ketchup, inclusive Mais chás na tela Que medo Parece um emoji do WhatsApp, velho Vai tomar no seu cu, jogo Vai se foder, velho Vai tomar no seu botão, velho Nossa Ai, que vontade de dar o rabo Que eu tô tendo jogando isso aqui, velho Na moral, mano Filho da puta, velho E detalhe que ele tá com Ele tá com uma dor de dente Porque ele tem bruxismo Rasgou os dentes até sangrar, tá ligado? Precisa estar vermelha a boca dele Aqui em cima foi maquiagem Tudo certo Tá safe Ela ficou preta de novo Uh Arigata Você está pronto para o round 2 Não Tem que apertar Ah, tá, pô Ah, tá Por que que o Dr. Willy tá desenhado em paint Enquanto todo mundo é sprite Por que que tem o sprite da porra do Mega Man de Nintendinho E a outra, sei lá Um de Super Nintendo Sei lá que porra Por que que tem o Mario Ele tá preso num lápis de escola Número 2 Por que que tem nuvem no céu cinza E aonde que eles estão Eles estão no deserto, velho Vai ser o Daft Punk Andando aí na porra do deserto Caralho, também Na moral Na moral Ainda bem Que a gente tem um plano de backup De qualidade aqui, ó Dá uma ligada Senhoras e senhores O que vocês estão vendo aí Neste exato momento Se trata de um outro jogo .exe Do Mega Man, tá ligado? Dessa vez aqui Parece que Olha como os gráficos estão mais avançados Mais bonitos Tá ligado? Tudo bem, continua sendo uma bosta Mas enfim De qualquer maneira Pelo menos é melhor Da última coisa que a gente viu, né? Esse jogo, aparentemente Apresenta Alguns controles de celular, tá? Eu não tenho certeza Porque como vocês podem ver Eu não tô jogando, tá ligado? Eu não sou o Silvio e o Ouriço Eu não sou a pó do mágico Pra jogar com a minha mente Então minhas mãos estão aqui Mas eu não estou jogando Tô vendo uma gameplay dele Cujo link Vou tá deixando aqui embaixo Na descrição, tá? Agora Eu não achei esse jogo E nem o próximo Que eu vou mostrar pra vocês Porque sim Temos três jogos hoje Pra mostrarmos Não achei nenhum pra download Somente o primeiro Uma pena, não é mesmo? Uma piada, né? Mas enfim De qualquer maneira Vamos ver aí Como que vai ser esse ponto exeal Tá vendo? Olha que legal Tem coisa diferente Você não só anda e pula Você tem a taca Você atira na mina Embaixo, tá ligado? Que eu acho que é a mesma mina Que a gente jogou, né? É a mina do Mega Man, velho É a Mega Girl Mega Girl Toca nela Ok Caralho, mano Esse Sprite Ele tá muito Ele tá muito zoado Parece que ele tá mijando Nos caras, velho Tá até que é um Vulcão de mijo Nos malucos, velho Tá, ele foi parar Num campo Com umas árvores Que são do tamanho Do pé dele Tá ligado? O Mega Man Virou um gigante Virou um ataque E o Mega Man Foda-se Anime novo aí Terceira temporada aí Lançada em 2021 Aqui, ó DVD aqui, ó Quentinho na minha mão aqui X a Ryuda Ali, essa Tá, ele tá pedindo ajuda E ele tá falando Que tem algo lá dentro Tá ligado? Não confio nisso não, velho Se eu fosse você Isso aqui tá parecendo A mansão assombrada do Mario Nossa Tem tipo metade Do Mega Man De tamanho Tá, o lugar não parecia Ser tão grande assim O que é isso, mano? É Kimetsu no Yaiba, velho? Aquela mansão Que fica trocando Lá por dentro, mano Tá fã Ah, legal Ah, tá É o estilo Eu achei que O Mega Man Que tá pulando O estilo Tava fazendo barulho Opa, ó Essa música é familiar Atendi Atendi isso aí, Mega Man Beleza, então Se você tem o poder de vál Eu não vou reclamar, não Tinha um desenho ali em cima Mas eu não identifiquei O que era Só sei que o cenário Ele tá parecendo A segunda fase do Sonic.ez Tá ligado? A música eu acredito Que seja a mesma Só não tem o Knuckles aí Ah, ali em cima Eu tô vendo É como se fosse um quadrinho Parece um quadro Do Mega Man Derrotando alguma espécie de boss Não sei se é o Dr. Willy Não sei se foi tirar De algum jogo Tá ligado Ou se Ah, vagabunda Quem é você? Ah, belo corpo Belo corpo robótico Mas não é robô Mas a gente tem Nossa, parece que tem um urso Na cabeça É o Frazbed.xz Toca nele Filha da puta Para de ser doente E toca na filha da puta Logo Tá O que é que O que é que ele tá O que é que ele tá fazendo Nossa senhora O bagulho foi alto pra cara Agora eu gostei Agora eu gostei Só falta ficar Kais Igual o Mega Man Tá ligado Caralho Bonito demais Esse JPEG assustador Do Smiley Dog Gato da Alice Tá ligado Lindo de morrer, velho Vai se fuder Vai se fuder Não Não, 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 não A mina do exor... Não, não, não A mina do exorcista É sacanagem Tá? Jogo Vai se fuder Nossa senhora A mina do exorcista Foi muita sacanagem Ai, caralho Filha da puta Filha da puta Se der outro jamesqueira Eu vou ficar muito puto Nossa, ele foi pro mundo Do Smiley Dog, velho Foda-se Confesso que isso aí Já tá bem melhor Do que o primeiro Apesar de não fazer sentido Nenhum, tá ligado Confesso Não dá de todo mal não Morreu Nossa Vamos partir por terceiro jogo? Tô bora Ok O nome desse jogo Que estamos vendo Neste exato momento É Mega Man X Ponto EXE Tá ligado? Não é só Mega Man não Agora Mega Man X Ah é Aqui do Super Nintendo Tá ligado? Joguei muito isso aí, velho Joguei muito o tutorial Desse jogo aí Tá ligado? Brincadeiras à parte Eu praticamente Quase nunca joguei Mega Man Tá ligado? Eu nunca fui tão próximo Assim da franquia E eu achava muito difícil Pessoalmente Então eu não tinha tanta paciência Vocês sabem que eu Não sou lá muito paciente, né? Esse aí parece ser o Mega Man X1 Não tenho certeza Eu gostava daquele Mega Man X Que você pegava as armaduras Eu gostava de ver meus amigos pegando Eu nunca peguei por si só Tá ligado? O único que eu mais joguei Eu acho que era do Playstation E é um que você batalhava Contra uma cabeça no começo Era o primeiro boss do bagulho Mão bizarro, velho Mas enfim Sobre o último jogo Achei ok Meio 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 Toscão Mas ok, tá ligado? Esse aí tá com um gráfico bem bonito As animações do jogo mesmo O mapa todo é do jogo Os gráficos também Mas o Mega Man só tá correndo pra frente Tá ligado? É o Walking Simulator dos pontos EZ Tá ligado? Padrão, regra número 1 dos pontos EG Foda-se Ponto EG é foda Tá, o cenário tá se repetindo Tem lava ali embaixo Certo? Mano, eu tô achando que essa ponte vai quebrar Na moralzinha, velho Eu tô achando muito que essa ponte vai quebrar Sem bait, meu nobre Um monte de ferruagem atrás Uma porrada de merda Aí sim, velho Da hora Da hora demais Três Será que ele não tem que voltar? Mano, ele tá três horas andando Se ele cair mais uma ponte Eu tiro esse jogo agora, velho Detalhe, isso aqui também Não achei link pra baixar Ah! Caralho! Porra! Ó! Filha da puta Tem que colocar esse PC mais pra lá Daqui um tempo, tá ligado? Bom Tá aparecendo uma fase genérica Do Sonic.EZ Especificamente a última Aquela que você desce as escadas com o Eggman Tá ligado? Fundo todo preto E a música Eu não sei se essa música é do jogo Mas parece que a música tá com uma certa lentidão Talvez seja uma música do jogo mesmo Mas suspense, tá ligado? Não sei Sei que, porra O criador desse jogo poderia ter economizado um pouco mais nas plataformas, né? Poderia ser um pouco mais dinâmico, né, jogo? Você tá tentando fazer o quê? Um simulador do Death Stranding? Caralho! Vai se fuder? Ah, de novo a porrada risada, cara De novo essa bosta Já tô treinado pra isso Eita, caralho! Tá, agora é o cenário do Sonic.EZ Da hora, a gente já sabe o que esperar É sempre a porra do Sonic Nunca é a porra do Mega Man Que chega aqui, ó Ó, ó Tá ligado? Aí você pode fazer uma história boa, tá ligado? Falar que foi uma armadilha do Dr. Willy Pra acabar com o Mega Man Tá ligado? Aí arranca um braço Arranca uma perna Faz um bagulho brutal mesmo Da hora pra caralho, tá ligado? Mas não É isso que o Mega Man tem, senhoras e senhores É por isso que o Mega Man nunca apareceu nesse canal Por essas e outras Coitado do Mega Man, viu? Coitado do Mega Man Abandonado pela Capcom Durante tantos anos Aí agora tem que sofrer com esses jogos ruim bosta aí E .exe, tá ligado? É foda, mas Tudo bem, o segundo foi um pouco melhor que o primeiro Mas esse aqui tá... Né? Tá ligado? Tá bonito só Opa! Caralho, mano! Caralho, porra do zero Todo estourado na metade, velho E ele aparentemente tá morto, né? Não deu pra ver Porque as explosões estavam muito fortes Mas definitivamente era o zero Ah, entendi Temos um Mega Man em .exe Da hora Caralho Eu vou falar O pouco que eu joguei Mega Man Os que tinham zero Pelo menos eu sempre jogava de zero Porque eu gosto dos ataques dele, tá ligado? Os ataques de espada Eu acho da hora pra caralho, mano Acho da hora demais Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Só vai, meu consagrado Só vai, meu consagrado Vai correr até Até você ficar cansado Dormindo no asfalto E ficar todo estourado, mano Mano, eu tô quase dormindo com esse jogo, velho Olha Dá pra colocar isso aqui Como wallpaper do meu PC, tá ligado? Deixar em loop Assim que ninguém vai nem perceber Essa porra Né? Puta que pariu, viu, jogo Vai se fuder também E ele continua correndo Durante três horas e meia E tem Tem Poças de De morango no chão Morango derretido, velho Morango derretido Com melancia, velho Olha que delícia, cara É legal que o sangue tá tão Bem feito Que não tá nem na plataforma, tá ligado? Tá em cima Chegou em mais uma porta Definitivamente essas são as fases mais difíceis De toda a franquia do Mega Man Tá, chegou no boss Nice, ó Essa foi fácil, Mega Man Carregou o botão aí Estilo Marvel vs. Cap Ah No Marvel vs. Cap Que eu jogava muito com o Mega Man, viu? Gostava muito de jogar com ele Top Parabéns Peraí Vamos falar que era só isso, né? Ó, o Zero voltou Reconstruíram ele, seu otário Que porra é essa que eu tô vendo? Que que é isso que eu tô vendo? Caralho, é assim? Pouca ideia? É pouca ideia mesmo, né, galera? Tipo, afonda-se Morreu? Acabou? Não vai ter nem cerimônia Não vai chorar Não vai correr dele nada Só vai matar? Qual que é o contexto? E ele continua correndo Por 3 horas e meia Ai, que delícia Ai, meu Deus Eu gosto que ele tem uma Uma joia do infinito na testa, né? Ele é tipo visão, mano Da hora Será que o Mega Man se inspirou no visão Pra fazer o modelo dele? Porque ele tem uma joia do infinito na testa, mano Eu não tenho certeza que se o Thanos chegar Ele vai arregaçar a cabeça do Mega Man, velho Pra pegar a joia Fudeu Fudeu, Mega Man Se o destino está traçado Achou o Zero Vai dar um beijo na boca dele? Tá, ele estrolou pro lado Sério isso? Sério? Não, não é sério É bait Nem a porra do ponto de interrogação Você faz questão de deixar do tamanho Da fonte do Tendia, né, jogo? Por que que tem 20 mil pessoas Que assistiram esse vídeo aqui, mano? Por que, mano? Full gameplay Long play Speedrun do Mega Man.exe Caralho Até a tela final É três anos e meio, velho Três anos e meio, cara Vai se fuder, cara É isso? Vai tomar no seu cu Muito que vem Estes foram os três games aí Da franquia Mega Man Ponto.exe Que eu tinha pra mostrar Para todos vocês E aí, o que vocês acharam? Vocês acharam tão bom quanto eu? Porque eu achei uma bosta Honestamente, cara O primeiro jogo Ok Deu pra dar umas risadas, tá ligado? O segundo jogo Foi um pouquinho melhor Apesar de ter umas tosqueiras Muito bizarras E de ser pra celular O que impossibilitou Que a gente jogasse aqui, tá ligado? O terceiro Tipo assim Sabe quando você vai lá Num restaurante Aí você come uma janta Ok, tá ligado? Meio termo Pá, não sei o que Aí a última colherada Que você dá Na porra da sobremesa A última colher O bagulho que vai te fazer Sair com gosto Do restaurante Pós uma porra De uma varejeira Na sua colher E você mete boca dentro Tá ligado? E engasga Até chegar próximo da morte Aí você cospe a varejeira E fala Caralho Esse jantar foi uma merda É assim que eu tô me sentindo agora Pois é Walking simulator, né? Walking simulator, galera Simulador de ficar andando Que nem um idiota E tomar jumpscare, tá ligado? Os sustos do segundo jogo Me pegaram Mas usar a menina do exorcista Também é sacanagem, cara Eu tenho trauma com essa porra Se o jogo já usa isso Já perde ponto comigo Mas de qualquer maneira O segundo foi melhorzinho Se eu fosse classificar aqui Entre os três melhores Tá ligado? O segundo fica em primeiro O primeiro fica em segundo E o terceiro fica em terceiro Aqui ó Ó no fundo Lá no fundo, tá ligado? Mas enfim Estes foram os games Que eu tinha pra mostrar pra vocês, galera E aí O que vocês acharam do vídeo? Eu não vou nem perguntar dos jogos Eu quero saber o que vocês acharam Dos vídeos, tá ligado? Dos vídeos? Não, do vídeo, né? Porque eu só gravei um Já tô ficando louco da cabeça, tá ligado? Esses jogos já me deixaram doente Aqui nessa porra, véi De qualquer maneira Se inscreve aqui no canal Se você quer que minha sanidade Volte ao normal, tá ligado? Aproveita pra deixar o like maroto aí Se você gostou desse vídeo E não se esqueça Que aqui a gente traz tudo Mais um pouco Sobre as coisas mais bizarras Que você pode imaginar na sua vida Inclusive Este game aqui, tá bom? Dito isso Eu tô indo lá, galera Um beijo Falou, até mais E foda-se Tchau